Geralmente, a pessoa vai empreender no seu core de negócio, né? Ah, então, um artesão, sabe, mede com o trabalho manual e vai vender, sei lá, casaco de tricô. Ele sabe fazer aquilo. Às vezes tem um cliente, mas na hora que ele vai fazer a gestão do negócio, ele se atrapalha inteiro, né? Ah, eu entendo de aluguel de X, né? De máquina. Então, eu entendo super disso. Mas e aí? Eu tenho que entender de fluxo de caixa, eu tenho que entender de logística, eu tenho que entender... Enfim, vem uma série de coisas, né? Acompanhar o mercado. E aí? Você colocou algum administrador para te ajudar? Mas, como eu estou começando agora, né? Eu não tenho... A gente começa muito no Eu Keep, né? Não sei quem tem ali, já é um investimento muito grande, mas o pequeno, que é a realidade da maioria, começa ali, faz uma venda, faz outra venda, aí vai crescendo e vai crescendo, aí, de repente, ele vê que ele, às vezes, está vendendo com uma margem menor do que ele deveria, aí que ele vai começar a buscar soluções. Essa é a trilha da maioria. E aí, vem para o YouTube, tenta encontrar conteúdo, e assim, fala, gente, mas ninguém me contou, né? E o meu produto é ótimo, não basta ter só um produto muito bom e ter os clientes, né? Tem várias outras... Até o próprio marketing, né? Assim, várias pessoas... Como é que eu vou fazer? Eu vendo em rede social? O que é o melhor? Perguntou até para a gente, imagina o que vai acontecer com vocês, né? Onde que eu devo anunciar a minha marca? Poxa, eu tenho que entender esse negócio a fundo, né? Ah, Instagram é bom? Depende. TikTok é bom? Depende. YouTube é bom? Depende. Eu tenho que ter um site? Então, são várias áreas que, às vezes, a pessoa não compreende e ela só entende do core dela, que é o que ela está vendendo, né? Você recebe isso o produto. A tecnologia veio para facilitar demais, né, gente? Então, eu vou explicar bastante do Bling ali. Eu acho que é uma solução, né? É uma plataforma, uma ferramenta que ajuda de ponta a ponta a gestão do negócio, mas tem várias outras, como Melhor em Vim, na parte da logística, né? Quando a gente falava de site, né? Antigamente, tinha que desenvolver um site todo do zero e fazer a integração com venda. Hoje, tem N plataformas que você consegue fazer isso, além disso, com um custo muito mais barato, né? Antes, você pensava em sistemas, você pensava em coisa cara, né? Isso, preços altos. Isso não é para mim, né? Hoje, a gente tem tecnologia acessível para todo mundo. Esse é o Melhor Quem Comenda, o webcast do Melhor Envio, o seu canal de debates sobre o universo do e-commerce. Melhor Envio O que é o Melhor Weisbo? Olha aí, gente tem gente, tchau. A CIDADE NO BRASIL